Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um vídeo da CNC caseira aqui no canal. Bom, eu vou utilizar esses vídeos como um incentivo realmente para eu terminar essa máquina, porque se eu não fizer alguns vídeos explicando os passos e tudo mais, eu não for acompanhando esse desenvolvimento, eu vou acabar deixando a máquina de lado. Então, é bom que até vocês me incentivam a terminar ela também. Vamos dar uma olhada em como está a máquina aí no Fusion. Muito bem, aqui no Fusion eu vou ter que gravar a minha tela inteira do monitor, então eu removi também a minha facecam para não ficar atrapalhando. Certo? No nosso último episódio nós fizemos a nossa mesa do eixo Y, que tem aí 30x30cm, né? Essa vai ser a área em que a tupia vai ter que alcançar totalmente, né? Eu acho que eu vou conseguir fazer ela alcançar totalmente os quatro cantos aí da nossa mesa de trabalho. Então, a área de trabalho dela vai ser os 30x30cm. Muito bem, no primeiro episódio nós fizemos a mesa e também um suporte, nós medimos e fizemos o suporte SC16. Deixa eu remover o olhinho aqui da mesinha. E vocês podem ver que o nosso suporte está agora diferente, né? Ele está bem mais acabado. E eu fiz a mesma coisa que nós havíamos feito antes. Eu medi, eu usei a extrusão e esses cantinhos aqui eu fiz com o filete, né? Filete não, chanfro. A gente pode clicar em alguma linha e depois empurrar ela numa certa distância. Ele cria esse chanfro aqui, apenas para deixar um pouco mais detalhado e dentro das medidas da peça. Realmente, se você tiver a medida crua, né? Só a altura, largura e comprimento e também o local dos furos, você já tem uma ideia de como vai ser feita a máquina aí depois, né? Mas, muito bem. Outra coisa que eu fiz também foi que o Carlos acabou mandando vários parafusos da máquina dele. Então, eu tentei meio que catalogar esses parafusos aqui. E eu realmente não sei como funciona muito bem o programa, tá galera? Eu separei isso aqui em um componente e as outras peças estão como bares ainda, né? Estão como corpos, mas eu não entendo muito dessa parte aqui. Bom, não tem problema. Nós temos aqui um parafuso de 25mm por 5mm de diâmetro ou de fuso, não sei. Bom, é... e como sempre, muito barulho por aqui, né? Me desculpem por isso. Bom, esse parafuso, eu posso mover ele certinho no buraco aqui do nosso suporte para ver se tudo vai encaixar. Utilizando a nossa ferramenta de mover aqui. Vocês podem ver que eu já tentei mover várias vezes aqui embaixo na nossa linha do tempo, né? Vamos clicar então no nosso componente, que é esse parafuso Allen de 25mm por 5mm. Posso clicar em mover ou copiar. E nós vamos utilizar aqui o ponto a ponto, né? Não sei se vai dar pra ver certinho na tela de um celular aí, mas eu acho que esses vídeos vão ser melhor visualizados num computador, né? O Fusion, ele tem várias guias. Quando você aproxima o mouse, você pode ver que você pode clicar em algum ponto do diâmetro do parafuso. Você pode dar zoom aqui com a rodinha do mouse, né? Ou então bem no centro do diâmetro aí do nosso parafuso, né? Então clicando ali eu escolho o meu ponto de origem. Eu vou clicar aqui em cima do furo do suporte. Olha só que legal. Ele já vinha aqui certinho. Nós vamos colocar OK, né? Para aceitar essa modificação. E agora é lógico, ele está acima da peça e não está encaixado na peça. Tem outras funções de maquinário, de encaixar, olha só, de montagem. Só que eu não sei mexer nisso aqui, tá galera? Então me desculpem por isso aí. Vamos reativar o olhinho da mesa. E agora vocês podem ver que ele está ali acima da mesa, né? Porque não está no meio da pecinha. Mas parece que um parafuso de 25mm vai ser o ideal para a gente utilizar para parafusar essa peça direto na mesa. Se eu mover o nosso parafuso agora para baixo, vocês podem ver que a cabeça dele vai ficar fora da mesa ali certinho. Na verdade, para dentro da mesa, né? E a outra parte dele vai ficar bem junto. Opa, olha lá. Bem junto aqui no nosso suporte. Então vai dar certinho. E aí, se eu quiser, eu posso até fazer o furo em cima da mesa, igual eu havia mostrado para vocês no primeiro episódio. Utilizando essas medidas do parafuso. Porque agora eu conheço as medidas certinho, eu medi com o paquímetro. E nós vamos deixar uma certa tolerância também para poder furar e fazer tudo isso aqui com uma forma mais tranquila, né? Mas, muito bem. Isso aqui são ferramentas muito legais. Só que agora nós temos um outro problema. Para poder montar essa mesa do eixo Y, deixa eu voltar aqui as nossas modificações, né? Olha lá. Para a gente poder montar essa mesa, eu preciso ainda de dois suportes que vão ficar na frente e atrás da máquina. E também a nossa barra que vai passar pelo meio dos dois suportes. Muito bem. Eu tentei diminuir aqui a distância entre os suportes para deixar mais no centro da nossa mesinha. Porque aí eu tenho mais espaço para utilizar para o movimento, né? Se a gente colocasse os nossos dois suportes no finalzinho da mesa e andasse para lá e para cá, eu teria mais ou menos 30, menos 50, mais ou menos 20 centímetros só de distância. Indo de um lado para o outro, só que eu nem conseguiria alcançar isso aí depois. Então, eu resolvi trazer os suportes mais para dentro da mesa. Assim, eu consigo os 30 centímetros da mesa aqui em cima, certo? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é criar a nossa barrinha do suporte, né? Porque é a coisa mais simples que eu acho que a gente pode fazer agora. Então, vamos remover o olhinho da mesa só para ela não atrapalhar um pouquinho. Vou criar um novo sketch. Vou criar nessa direção, né? Porque... Bom, isso aqui nunca apareceu antes, então eu vou capturar a posição. Deve ser isso. Muito bem. Assim, a gente está olhando de frente com os nossos suportes. Eu posso me aproximar de um desses daqui. E eu posso criar um círculo que talvez não vai estar no lugar certinho, mas depois a gente pode movimentar ele, né? Nós vamos colocar esse círculo de 16 milímetros, porque é o tamanho do diâmetro da barra, né? E nós vamos aqui na parte de sólidos. Eu vou fazer a extrusão, clicando nesse perfil. E nós vamos escolher aqui... Opa! 50... Milímetros? Não, na verdade tem que ser 500 milímetros, né? Porque são 50 centímetros de barra. Eu não sei porque ele está fazendo essa operação de cortar aqui. Mas, na verdade, é um novo... Eu vou colocar como novo componente, tá? Mas eu não estou entendendo muito bem qual é a diferença de componente e corpo aqui no Fusion. Deveria ter estudado mais para fazer esses vídeos, né, gente? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser um novo componente. Nós vamos dar OK. E, olha só, ele criou aqui embaixo. Nós podemos chamar de barra do eixo Y. Pode ser isso aí. Se eu não me engano, eu acho que eu posso duplicar ela e ela continua sendo no mesmo componente, né? Deve ser essa a diferença. Muito bem. Agora que nós temos a barra, eu posso clicar nela aqui. Eu só não sei se eu posso alinhar uma face com a outra, né? Então, eu posso clicar em mover ponto a ponto, talvez, bem no centro da nossa barra e também bem no centro de um dos furos desse suporte. Olha lá, ele mostra o ponto certinho, né? Movendo até ali, vocês vão notar que eu deixei uma pequena tolerância, acho que de 1 milímetro. Não, de meio milímetro, alguma coisa assim. Eu fiz o furo com 17 milímetros porque era o tamanho que eu havia medido da peça, né? Então, bem legal. Dá para a gente ter o controle total aí das medições, né? Clicando na nossa barra, eu posso usar a ferramenta de mover livremente. E eu acho que eu posso trazê-la por aqui. Olha aí que legal. Tcharam! Nós temos a nossa barrinha. Mais ou menos no lugar onde ela tem que ficar, né? Depois eu vou fazer as medições para ver se está tudo certo. Temos uma barra aqui. Se eu não me engano, eu posso apenas... Ah, tá certo. Eu posso entrar dentro do componente. Dentro aqui dos corpos. Pegar esse corpo e copiar ele dentro do componente. Assim, se eu for mover as barras, eu movo as duas ao mesmo tempo, né? Porque não tem motivo de eu mover cada uma em separado. Eu acho que eu estou entendendo, galera. Muito bem. Eu vou tentar criar uma cópia primeiro. E aí, clicar em ponto a ponto. Nós vamos clicar aqui e também no centro do outro suporte. Olha lá, ele fez uma pequena cópia. Ok. Muito bem. Agora nós temos dois corpos. Eu acabei copiando essa parte aqui. Ué, que estranho. Ah, muito bem. Acabei criando o corpo lá em cima. Eu vou trazer ele para cá. Aí, muito bem. Agora nós temos as duas barras no mesmo local. Se eu não me engano, tem como apenas alinhar, né? Mas... Vocês sabem que eu estou sofrendo aqui já para saber o negócio. Então... Muito bem. O problema é que agora a nossa segunda barra, ela está lá em cima. E nós temos que trazer ela na mesma direção da outra. Eu poderia apenas mover aqui. Vamos ver se a gente consegue apenas fazer uma translação. Só que eu não sei se vai funcionar isso aqui certinho. Eu tentei clicar aqui e ele deu uma medida muito estranha. Talvez seja o tanto que ele tem que vir para cá para ficar igualzinho no meio dessa face, né? Então, se eu tirar talvez 250 milímetros. Ou, na verdade, aumentar, né? Porque está um número negativo. Talvez a gente consiga alinhar. Vamos dar uma olhada aqui na esquerda. E, olha só. Eu estou usando um método não convencional de alinhamento das peças. Porque eu não sei como funciona, né? Mas a matemática sempre funciona. Muito bem. Temos as barras agora no meio dos componentes. E agora eu vou modelar uma outra peça que é o suporte SK16 para esse tipo de barra aqui. E nós temos aqui... Me desculpe, no último episódio eu também fiquei mexendo com um pacotinho aqui bem na frente do microfone. E eu acabei não percebendo, tá? E aqui no nosso pacotinho nós temos o suporte SK16 que o Carlos havia enviado antes, né? Bom, muito bem. Agora eu posso tirar as medidas dele e a gente faz um modelo... Esse aqui eu acho que como ele é só um monte de quadrados, né? Ele tem as faces todas retas. Vai ser um pouco mais simples para a gente modelar ele. Então, muito bem. Vamos aqui em criar um novo sketch ou um novo esboço de frente com as nossas barras, né? E eu vou começar fazendo um retângulo que vai digitar a altura da peça. E também a largura. De altura nós temos 44,2 milímetros. E de largura vai ser um pouquinho complicado devido ao formato de T invertido, né? Eu vou medir a parte de fora da peça e aí nós temos 48,4. Muito bem. Com essas medidas nós já temos aí a base da nossa pecinha. E essa daqui eu vou modelar pelo menos a parte mais fácil dela para vocês verem como é que faz, né? Vamos aqui na parte de sólidos. Eu vou fazer a nossa extrusão. E de comprimento nós temos 15 milímetros aí nessa pecinha. Ele cria um novo corpo. Então, quando a gente passa o mouse aqui, vocês podem ver na listinha que ele está aqui, ó. Eu tenho que criar um novo componente, então, para a gente poder editar ele depois com mais clareza, né? Mas, muito bem. Temos aí a nossa pecinha. Deixa eu voltar a nossa visão aqui. Olha lá que legal. Eu acho que eu posso mover ele também na direção correta, mas, por enquanto, vamos terminar de montar ele, né? Fazer o furo central e também os detalhes do lado. Muito bem. Eu vou clicar com o botão direito aqui e escolher criar componentes de corpos. E aí ele vira um novo componente. Assim eu posso focar somente nele, tá vendo? Quando a gente clica aqui na bolinha, ele fica um componente ativo. Então, a gente edita somente ele. Muito bem. Eu vou chamar isso aqui de suporte SK16. E eu posso criar agora os nossos sketches ou esboços, né? Dentro dele. Então, eu vou criar um novo sketch. Clico nessa face. E agora, de frente com essa face, eu posso apenas medir a metade, né? Do nosso quadradinho e colocar o furo de 17 milímetros. Eu vou colocar 17 milímetros porque é a folga aí que nós temos da nossa barra. Na verdade, não. A tolerância que eu acabei de medir de novo na peça é 16,1. É bem pouco mesmo porque justamente ela tem que segurar a barra, né? Então, vamos criar em qualquer lugar aqui 16,1 o nosso círculo. E agora, para chegar até o meio da peça, eu acho que nós podemos utilizar a distância de novo. Eu vou fazer do modo que eu, pelo menos, estou conseguindo fazer, né, galera? Então, eu acho que vai ser um pouco mais simples. Vou clicar aqui nesse canto. E nós podemos colocar a metade. Será que eu posso medir? Esse valor aqui. Olha só que legal. E aí, colocar dividido por dois. Olha só, eu não preciso nem medir a peça aqui com o paquímetro, né? A gente já fez uma medição, então fica bem melhor. Vamos ver de onde ela começa aqui da parte de cima. Eu estou medindo sem mostrar a câmera aqui porque senão fica demorado eu mostrando a câmera e também o nosso programa, né? Então, vindo de cima, ele tem 9,5 milímetros. Então, de 9,5, vamos colocar aqui a nossa medição. Vindo de cima, ele vai ter 9,5. Eu acho que eu posso fazer a mesma coisa de novo. Posso medir, né? Measure. Vou escolher aqui o diâmetro. Espera aí, acho que eu escolhi a área, né? Ops. Eu acho que o programa deu um crash aqui. Vamos ver se consigo recuperar. Muito bem, parece que o Fusion tem um pequeno sistema de recuperação de arquivos. Ainda bem que a gente não perdeu muita coisa, né? Vamos continuar aqui no nosso port SK16. Vou entrar de novo no Sketch, nessa face aqui. Vamos criar o nosso círculo de 16,1, né? Que é a nossa barrinha. Na verdade, é o furo da barra. E agora eu vou clicar daqui pra cá. Nessa paredinha, nós podemos usar o Measure pra medir essa parte de cima. E eu posso dividir por 2 pra gente achar o meio da peça. Legal. Eu resolvi fazer a medida agora do lado de baixo. E se a gente der um ESC, eu posso puxar o diâmetro pra cá. Acho que assim ele não vai dar erro quando a gente clicar aqui. Eu acho que eu acabei clicando na área desse círculo. Então ele deu uma medida muito grande e o programa deu erro aí, né? Bom, vamos clicar aqui do centro até a parte de baixo. Nós podemos trazer essa medida aqui. E se eu clicar em Medir, eu acho que eu posso escolher a medida. Não. Você não vai deixar não. Eu acho que se eu clicar aqui, vamos ver. Diâmetro. Aí, muito bem. Tinha que clicar no círculo mesmo. Não tem problema. O diâmetro dividido por 2, né? Porque até... Não. É. Na verdade, até a metade ali. E nós vamos colocar mais 19 milímetros, que é o que eu tinha medido. Olha lá. Então, como ele mede sempre do meio da peça, né? Eu coloquei metade do diâmetro, que é o nosso raio. Mais 19 milímetros, que é essa distância aqui da parte de baixo. E agora nós temos o círculo aí pra fazer o nosso furo. Vamos na parte de sólidos. Eu posso utilizar a extrusão. Clico nesse perfil e coloco o extent, né? Até onde ele vai furar. Até o outro lado do nosso suporte. Tô segurando o shift aqui pra poder orbitar usando o botão do meio, né? Ele faz uma operação de corte e pronto. Ok. Temos aí a nossa pecinha de forma bem simples com esse furo no meio. E agora eu tenho que medir a distância pra fazer aquele degrauzinho que nós temos do T invertido aqui dessa peça. E agora pra fazer esse degrau, eu posso criar um novo sketch na lateral aqui. As outras peças vão ficar na frente apenas se eu deixar, né? Eu posso tirar esses outros corpos aqui e aí some tudo. Fica mais simples. Bom, eu vou criar uma nova linha. Nós vamos criar aqui uma linha, pode ser em qualquer parte da peça. Desde que seja a 90 graus, né? E nós vamos trazer essa linha com a ferramenta de dimensão, a tecla D. De baixo até a nossa linha. Eu vou colocar ali 8,4 milímetros. Então agora eu tenho essa altura aí do lado esquerdo. E ao invés de trazer essa parte pra fora, eu vou trazer a outra parte pra dentro, né? E muito bem, nós temos aqui a medida de 11,3. Eu vou fazer essa medida empurrando essa parede aqui pra dentro, né? Vamos usar aqui a extrusão. Eu posso utilizar aqui 11,3. Ele vai trazer pra fora. Se eu colocar negativo, ele vai pra dentro e faz esse cortezinho aqui. Olha só que legal. Nós temos aí um lado da nossa peça. Eu poderia utilizar a ferramenta de espelhamento, só que eu não sei como fazer isso aí de uma forma simples, tá galera? Muito bem. Como há algum modo de fazer o espelhamento desse feature aqui, só que ele só funciona com faces. Por exemplo, se eu tivesse colocado a parte de espelhamento, ele pede aqui na parte de features, que é na verdade a instrução que a gente fez. Ele pede algum plano, só que na verdade eu não tenho nenhum plano ali pra gente poder fazer esse espelhamento. Se eu clicar, por exemplo, na parte da frente, ele traz essa extrusão pra frente aqui. E qualquer outra face que eu clicar, ele vai trazer o espelhamento além dela, né? Então eu precisaria de algo no meio da peça. Mas como isso aqui não tá funcionando e tá sendo um pouco complicado pra eu tentar entender agora, eu vou apenas projetar desse lado aqui a mesma linha que nós temos naquela altura. Então eu posso apertar a tecla P de projetar, escolher essa face. Nós vamos escolher essa linha aqui desse lado. Ela é projetada aqui. E agora eu posso clicar nessa face e utilizar a extrusão com a medição que já está aqui, né? 11,3. Ou então eu posso medir essa aresta aqui. Ele vai pra frente, né? Nós colocamos um negativo. E pronto, nós temos os dois lados aí. É lógico, tem funções muito mais complicadas e que vão servir pra outras coisas específicas, que eu ainda não sei, né? Mas por enquanto a gente se vira com o que eu sei no programa aqui. Então muito bem, a gente pode voltar o olhinho de tudo aqui. Nós temos o nosso suporte que é um componente, né? Eu posso clicar nele e modificar pra mover ele, né? De ponto a ponto. Se eu não me engano, eu acho que eu posso... Peraí, vamos tirar a mesinha da frente de novo. Posso clicar aqui no furo do centro e trazer ele direto na barra aqui na frente. Bom, ele não está certinho ali na barra, né? Eu acho que eu posso novamente clicar aqui e depois aqui na barrinha. Vamos pegar o ponto de origem no local correto. Ele é bem específico, né? Nas coisas que ele tem que fazer aqui. Mas olha só, agora sim dá pra gente ver se eu... Vamos tirar o olhinho da parte do componente ativo. Acho que eu posso vir aqui em cima, né? Assim todos ficam ativos pra gente ver tudo bonitinho. E colocando a nossa mesa aqui e também os outros corpos, né? Os outros componentes que eu tenho que separar ainda. Nós podemos ver que o nosso suporte está aqui. Ele tem uma tolerância bem rígida ali, né? Com a barra. Vamos tirar os sketches também pra assumir aquele quadradinho. E olha só que legal. Temos o nosso suporte. Eu posso entrar na parte do suporte SK16. Viro aqui nos corpos. Eu posso pegar esse corpo. E fazer a mesma coisa que a gente havia feito antes. Clicar o M pra mover. Criar uma cópia. Eu posso pegar o ponto de origem. Vamos tirar o olhinho da... Da nossa mesa aqui que está atrapalhando, né? Eu acho que eu posso mover ele dali. Até a nossa parte de lá de cima. Olha só que legal. Agora sim nós temos os dois suportes. Bem no final dessa barra pelo menos, né? Então se eu soubesse montar tudo bonitinho aqui. A gente poderia mover a mesa junto com os nossos suportes. Eu acho que eu não posso selecionar tudo. Senão ele vai acabar selecionando tudo mesmo, né? Mas a gente poderia mover a mesa pra lá e pra cá. Pra ver se tem a tolerância correta da distância aqui. Eu dei uma pequena distância também dos cantos da nossa mesa. Pra quando a gente furar... Pra colocar os parafusos eu não acabe estragando o MDF no canto, né? Mas parece que está indo tudo bem por enquanto. Eu vou apenas fazer os outros suportes na outra barra também. E aí a gente planeja a parte da mesa embaixo dessa mesinha aqui. Muito bem. Eu acho que eu consegui mover tudo relativo a mesa eixo Y aqui dentro dela. Na parte dos corpos, né? Então nós temos a mesa e os suportes aqui. E eu acho que agora se eu clicar na mesa e utilizar a ferramenta de movimentar. Eu posso fazer a translação aqui pra ver o quanto que a gente vai poder mover a nossa mesa pra frente. Olha lá. Ou na verdade é pra baixo, né? Não. Pra trás no eixo Y. 14 milímetros. Se eu voltar pra cá até desse lado nós temos... Menos 170. Então nós temos mais ou menos... Isso. Muito bem. Estou fazendo contas com a cabeça. Olha só que legal. 31 centímetros. Olha só. Exatamente o que eu queria. Deixei ali mais ou menos um centímetro extra, né? Pra caso a gente chegar bem no finalzinho da peça aqui e não dê nenhum problema. E tem uma coisa muito interessante que eu acho que nessa mesa não vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui pela esquerda. Talvez aconteça, tá? Na minha CNC atual, a mesa não consegue passar por cima do suporte. Na verdade não conseguia porque a mesa com esse suporte SC passando por cima do suporte SK, ela acaba batendo na parte de cima. Então eu não conseguia fazer ela passar por cima. Mas parece que agora, olha só. Como esse suporte e também as outras peças são maiores, a gente tem uma bela tolerância aqui, né? De separação das peças. Então eu vou poder parafusar certinho os nossos suportes SC. Eles não vão bater aqui, não vai bater a mesa, né? Nessa altura eu posso passar do limite da máquina aí. Muito legal mesmo. Até que esse projeto até agora está funcionando. Muito bem. Vamos salvar o nosso projetinho por enquanto. A única coisa que eu quero fazer a mais nesse episódio, para a gente terminar hoje, eu sei que eu não estou mostrando a máquina cortando e tudo mais, mas eu acho que é legal a gente planejar tudo muito bem antes de fabricar, né? Faltam ainda os furinhos aqui do suporte SK que eu ainda tenho que fazer, mas isso aí eu vou deixar para detalhar depois, né? Nós precisamos da área da mesa mesmo, da base da máquina. Então eu quero fazer algo centralizado nessa mesa principal. Basicamente a nossa medida de centro está sendo essa mesa do eixo Y, né? Então eu posso criar um novo sketch, utilizando essa mesa, eu acho. E nós podemos criar um retângulo. Ao invés de criar um retângulo de dois pontos, eu vou utilizar um retângulo de centro, na verdade. Eu não sei se as medidas dele vão ficar travadas, né? Mas a gente pode colocar de 600 milímetros, na verdade, por 500 milímetros, que é uma das peças de MDF que eu tenho, que já tem esse tamanho. E é basicamente o mesmo tamanho que nós temos na primeira máquina também, né? Então agora eu acho que eu posso apenas fazer a extrusão de 15 milímetros, que é a grossura do nosso MDF aqui, né? 15 milímetros. E aí ele está bem no centro da outra peça, né? Não tem problema. Nós podemos vir aqui na parte dos corpos, em bares. E será que ele criou por fora? Caramba, eu nunca tinha visto isso aqui. Muito bem, eu vou ter que refazer de novo, né? Porque ele simplesmente cortou uma peça dentro da outra. Acho que é porque eu usei uma peça para fazer outra também, né? Não é culpa do programa, é culpa do... Não do programador também. É culpa de quem está operando o programa. Muito bem, agora que nós temos a parte da estrutura da máquina, eu vou criar um novo componente chamado estrutura. Porque aí qualquer coisa que a gente colocar em volta, que vai ser as partes que vão segurar o eixo X e o eixo Z depois, né? A gente vai fazer por fora nesse componente aqui. Infelizmente eu não sei realmente como fazer esse alinhamento das peças. Se fosse em algum outro programa 3D, como por exemplo o Blender, eu já teria alinhado isso aqui de uma forma bem simples, né? Mas, como não é, eu tenho que aprender como que funciona o Fusion aqui. Mas basicamente nós colocaríamos o nosso corpo aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar um ponto a ponto. Provavelmente ele vai sair fora do lugar, né? Colocamos o nosso ponto... Ah, peraí, eu posso... Ah, eu posso alinhar faces ou mover faces? Hum, acho que ele vai acabar movendo de uma para a outra, né? Bom, muito bem. Temos que utilizar os bares. Vamos escolher esse aqui. O nosso ponto vai ser daqui para cá, só que ele vai pular de uma vez, né? Olha lá. E aí eu posso dar a distância correta depois, né? Bom, vamos tentar fazer isso aí. Hum, olha só que legal. Parece que a ferramenta de mover aqui aos pontos, ela também consegue achar o meio de cada face, né? Com esse triangulozinho. Bom, então movendo até ali, pelo menos eu consigo ter uma base um pouquinho melhor do que eu tenho que fazer para mover... até a parte de baixo. É o que a gente pode fazer para movimentar essas peças, eu não sei como funciona isso aqui, tá galera? Então eu estou meio que aprendendo enquanto eu vou fazendo, né? Nós podemos utilizar a parte de inspecionar aqui com as medidas, né? O Measure. Se eu clicar nessa linha e nessa linha aqui embaixo, ele vai me mostrar uma medida diagonal dessa peça. Só que se eu colocar aqui o delta... Deixa eu dar uma olhada. Parece que não estava aparecendo. Se não me engano, são apenas entre os pontos, né? Então vamos clicar aqui de novo na medida da régua. Se eu utilizar esse Show Snap Points, a gente consegue ver os pontos aqui, por exemplo, do meio dessa peça. Se eu clicar em qualquer uma dessas peças que tem a medida que eu quero, né? Da parte aqui de baixo, ele vai mostrar apenas a distância diagonalmente. Só que clicando em pontos, a gente consegue utilizar o XYZ delta aqui, que são as medidas desse delta que nós temos que atingir aí, né? A distância de cada um deles. Então, para trazer esse ponto para cá, eu tenho que fazer esse movimento no eixo Z, no eixo X, né? Para a esquerda e no eixo Y. Só que a gente quer apenas trazer na altura e no comprimento, né? Então, é 31,55 e 108,272. Bom, eu acho que eu posso fazer isso utilizando aqui a medida de novo. Nós temos que clicar e buscar esse valor. Então, o primeiro movimento que eu vou fazer vai ser no eixo Z. Eu posso apenas clicar aqui para copiar esse valor. E posso movimentar essa peça aqui agora no eixo Z, apenas colocando o CTRL V aqui. Ela desce. E olha só, agora nós temos aquele ponto, né? Na verdade, eu tinha que ter medido pelo de cima. E nós temos o ponto de baixo que eu havia medido, né? Na mesma linha desse aqui. Então, é um pouquinho complicado mexer nessas posições aqui das peças. Deve ter algum modo bem mais fácil de fazer isso, tá? Eu que estou complicando aqui porque eu não sei como funciona. Mas, se eu conseguir fazer assim, por enquanto, está bom, né? Então, eu vou abaixar aqui menos 15 porque eu sei a espessura do meu MDF. E na distância do eixo Y eu vou copiar o valor que eu já havia clicado. E finalmente temos aí a nossa tabuinha de 60 centímetros na parte de baixo da máquina e centralizada também de um modo bem esquisito, né? Mas, muito bem, galera. Eu vou terminar o nosso episódio por aqui. Eu tenho ainda que separar essas peças e componentes e tudo mais. Eu tenho que aprender como funciona o programa mesmo. Então, é por isso que o nosso desenvolvimento aqui está sendo meio lento. Mas, eu acho que vai ser bem interessante quando a gente começar a cortar as peças aí para fabricar a nossa maquininha. Então, é isso aí, galera. Eu sei que o vídeo de hoje não tem corte de máquina, não tem muito planejamento assim. A gente está indo bem devagar, mas, pelo menos, estamos indo, né? Se eu deixar esse projeto de lado ou for fazendo de vez em quando, eu não vou ter tempo para terminar. E fazendo desse modo com os vídeos aí, eu posso explicar para vocês um pouquinho do Fusion. Um pouquinho que eu não sei também, né? Porque eu não sei quase nada do programa, mas é bem divertido fazer essa parte do planejamento e de medição. É bem legalzinho mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também no canal. Deixa algum comentário aí sobre dicas do Fusion ou alguma coisa que você pode perguntar sobre a máquina. E a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!